Posso falar um pouco? Féria! O que é? O que é senhor? É o Boa! Eu, eu, eu... É o nosso filho Pois é! Está ali não direto? Não! Olha, olha, olha o senhor escudo! O senhor? Olha, nós temos um fim, nós temos essa filha que eu queria tirar a piscina, por favor, lhe deixe-me ir. Só um minuto? Só um minuto, o senhor diz. Viremos ao sábado, as mesas estão todas cheias. As mesas estão todas cheias, filho? Sim, a piscina está bem. É, mas está lento, porque está um tempo tão bom, não é? Aham. Temos que esperar um bocadinho nos lugares. Não faz mal, estás de férias agora, não é? Temos um minuto tempo. É, nós dois férias agora, temos um minuto. Agora para, deixa-me ir lá. É, não é? É, não é? É. Não faz malhares. Estão. Oui, é? É, está. É. É, está amanhã. Sombra. Sombra. Sombra,이. Sombra, sal, sombra. Pois é, é, gário! Vamos ver na próxima paragem! Tomei ele não. Vamos ver um pouco de paragem. É assim que já é preparado, hein? Não... É só... Só quando aconteceu, já... E pode subir? Sim! Sim! Aaaaah! Vai, vai! Vai, vai! Não aconteceu. Vai, vai! Já nos aconteceu, nós! Pois é! Já vamo em nós agora. Porto de França, Porto de França, Porto de França.